Então começa a brigar com a sua mente por 5 minutos enquanto imita o Humble. Não, eu não vou fazer isso não, cara. Não! Não! Não, eu não quero fazer isso! Para, vozes! Sai da minha mente! Não! Não! Eu não vou matar o sofre do mal, não! Não! Não vou no sofre do mal! Tamo junto, moleque. Vou te abraço para você, velho. Por lá vamos comer um churrasquinho, vamos prosar mais uns amigos. E vamos ajudar ele também, né? Estou aqui com a picareta... Vou passar ali na casa de mãe. Tamo junto, Jana do Uber! Vou pegar a pá